Eu tô aqui pra te ajudar a passar na prova do Detran. E você vai passar, porque eu confio em você. Eu sei que você é inteligente, você tem potencial, você pode. Então eu vou te mostrar agora umas questões muito cobradas aí na sua região. Tem alunos fazendo prova, mandando essas questões aqui pra mim. Pra você saber o que tá caindo, o que você tem que responder. Pra você passar direto, de primeiro, com um notaço. Meu nome é Sidney e esse é o canal SimPassei. Vamos começar? A primeira questão que vai cair na sua prova é essa aí. Dá uma olhadinha. O capacete motociclístico tem a finalidade de proteger a calota craniana, cabeça. O qual deve ser calçado, ou seja, encaixado e fixado na cabeça do usuário. Por meio do sistema de retenção. De forma que fique firme, com o tamanho adequado. Encontrado nos tamanhos de 1 a 10, não. Do pequeno ao grande, letra C de casa, não. Do masculino e feminino, tamanho masculino e feminino, letra D de dado, não. Pra acertar essa pergunta número 1, você vai marcar B de bola, do tamanho 50 a 64. Caso você seja motociclista, você sabe a resposta disso aí, com certeza absoluta. Mas caso não seja que a grande maioria de quem tá me ouvindo, você só acerta esse tipo de pergunta e não decora é bom. Não tem como entender por que de 50 a 64. São números criados pelo fabricante. Você tem que decorar 50 a 64, 50 a 64, 50 a 64, 50 a 64. Repete isso na sua cabeça, 4.222 vezes que você decora. Vamos ver a pergunta 2? Olha aí. Antes de eu ler as opções de resposta, ligue seu turbo de atenção agora, porque tem pegadinha nas respostas. Não quero que você caia em pegadinha não, então me acompanha. Olha aí. Letra B de bola e letra C de casa você descarta. B de bola porque 30 anos nunca que vai ser esse prazo. E C de casa porque isso aí é o prazo pra reclamação do CTB antigo. A pegadinha está nas letras A e D de dado. A tá falando 60 dias úteis e D de dado 60 dias, porém contados a partir da data de recolhimento. E o correto é D de dado 60 dias, porém contados a partir da data do recolhimento. Ou seja, da remoção do veículo pro pátio credenciado. Às vezes você ouve falar, pô, tem 60 dias pra ir lá tirar o carro do pátio do Detran, senão vai ser levado a leilão. 60 dias. A pessoa ouve tanto 60 dias que quando vê 60 dias na letra A, já marca. Você tem que ter bastante atenção quando você vê duas respostas iguais. Anota-se uma setinha aqui do canal, tá bom? Vamos ver a questão 3. Hermenegildo foi autuado por estacionar ao lado de um canteiro central, mas entrou com um recurso alegando que a autuação é inválida, pois no local não há placa de proibição de estacionamento. Então se não tem placa, tá errado essa autuação. Podemos afirmar que... Deixa eu te explicar uma coisa bem simples. Você entendendo a minha explicação, você detona essa pergunta. Faz sim sem derramar uma gotinha de suor. Presta atenção. Existem duas formas de se proibir alguma coisa no Código de Trânsito Brasileiro. Uma, via de regra, é por placa. Quando tem placa proibindo, significa que não pode. A outra é por norma estabelecida. Texto de lei tá escrito que não pode, então não precisa de placa. Lá no CTB tá escrito, não pode estacionar o lado de canteiro central. Então não precisa de placa. É simples assim, galera. Então compreendendo essa coisa bem simples, você já detona essa pergunta. Olha lá. A letra C de casa tá dizendo que o agente de trânsito pode ser processado por emitir a IT errado. Só que não tá errado, conforme eu acabei de explicar. Se a letra C de casa tá errada, D de dado você já pode detonar, porque tá falando que todas estão corretas e a C não está. Então não pode ser letra D. B de bola tá falando que a autuação é nula por falta de sinalização. Eu acabei de te explicar que não precisa. Então pra acertar a pergunta número 3, você vai marcar a letra A. Hermenegildo vai perder o recurso, pois a autuação está correta. E só deixando uma coisinha bem clara. Você pode entrar com recurso a qualquer tempo, por qualquer motivo, a qualquer hora, mesmo sabendo que tu tá errado. É um direito do cidadão. Mas não quer dizer que você vai ganhar esse recurso. É esse caso aí. Então, pra acertar a pergunta 3, marca a letra A. Vamos pra pergunta 4. Cremilcia foi autuada por ter estacionado sua motocicleta em uma vaga de estacionamento no recuo de um imóvel. Nesse caso, Cremilcia está errada, pois estacionou em local proibido. Cremilcia não cometeu infração e por isso o AIT, que significa auto de infração de trânsito, tá incorreto. Cremilcia não seria autuada se o veículo fosse automóvel, né? Porque no caso aqui é moto, tá falando que é moto. Ou letra D de dado proprietário do imóvel poderá ser autuado, pois é proibido fazer recuo. Se tu não sabe do que se trata a pergunta, vamos lá. Vamos supor que isso aqui seja o meio fio. Todo mundo naquela rua começa a construir aqui. Então tem o meio fio, aqui a calçada, aqui todo mundo na rua assim, ó, começa a construir aqui. Só que um proprietário dessa loja, dessa casa aqui, começa a construir aqui. Então ele deixa esse recuo. Além da calçada, ainda tem um espaço. Aqui tá falando que a Cremilcia, a Cremilcia, o nome dela é assim, estacionou não na calçada, mas aqui, ó, no recuo. Ela não está estacionada na calçada ou no passeio, mas no recuo. Nesse caso é proibido? Não, galera, porque aqui é área privada. Entre o meio fio e o início das construções é área pública. Do limite da construção pra dentro é área privada. Então se o proprietário quis deixar um recuo, isso é problema dele. Então os órgãos com circunscrição sobre a via, ou órgão com circunscrição sobre a via, tem autoridade aqui. Por isso que pode proibir o estacionamento aqui em cima. Daqui pra cá não, porque é área privada. Então a Cremilcia não está cometendo infração por estacionar aqui no recuo. Pra acertar essa pergunta número 4, você vai marcar a letra B de bola. A Cremilcia não cometeu infração, por isso o A e T está incorreto. Vamos pra pergunta número 5, complicada, difícil também, que muita gente erra. Dá só uma olhadinha se eu tô falando mentira. Caso você esteja com dificuldade pra passar, ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Tá joia? Você, condutor, perdeu sua PPD por ter cometido uma infração gravíssima no período de vigência da citada permissão, que é de 12 meses. Caso opte por se reabilitar, ou seja, tirar de novo outra habilitação, o período a ser aguardado, ou seja, o que você tem que esperar pra dar entrada em um novo processo de habilitação é D. 2 anos? Não, galera. 2 anos é se a caçação fosse na CNH, se a perda fosse da CNH. 1 ano? Não, não. 12 meses? Galera, 1 ano e 12 meses é a mesma coisa. Então, se não é B, não é AC. É letra D de dado que você vai marcar pra acertar a pergunta número 5, imediatamente. E só explicando, caso você não tenha entendido, quando você perde, perder significa caçação, tá? Não é perder. Nossa, onde tá? Não achei. Ih, amor, onde eu coloquei minha CNH, minha PPD? Não sei. Não é perder assim, não. Perder é caçação, tá? Caso você perca a sua CNH, ou seja, habilitação definitiva, você precisa esperar 2 anos pra dar entrada num novo processo. Caso você perca, eu tome caçação da sua PPD... Tô embolando. Caso você tome caçação da sua PPD, da sua permissão pra dirigir, aí, se tiver dinheiro, você já pode começar no outro dia, na tarde, imediatamente. Não precisa... É, espera, não tem prazo de espera, não. Você entendeu, né? Vamos pra pergunta número 6. Muito difícil também, olha aí. Para conduzir veículos de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral, é necessário possuir... Letra A tá falando, habilitação categoria ACC? Mentira, mentira, não é. E tem dois erros aí. Primeiro que não é ACC, e segundo é chamar ACC de categoria. ACC não é categoria de habilitação, não. Enfia isso no seu crânio. Letra B de bola. Habilitação categoria B de bola? Não, galera. Categoria B de bola é pra conduzir veículos de até 3.500 quilos e com nove lugares, tá? Incluindo passageiro, é, incluindo o condutor. Incluindo o condutor. Nove lugares. Se você tirar o condutor, oito lugares. Por isso tem gente que fala, nossa, B de bola é pra oito lugares. Tem gente que fala, B de bola é pra nove lugares. Depende se tá excluindo o condutor ou não. Nove lugares com o condutor, oito lugares sem o condutor. Então não é a B de bola, não. Letra C. Habilitação categoria C de casa? Não, galera. Categoria C de casa é pra você dirigir e conduzir esse tipo de veículo aí. Veículo destinado a transporte de carga. Com peso bruto total superior a 3.500 quilos. Quer acertar a pergunta número 6, eu tenho certeza? Você vai marcar D de dado. Habilitação categoria A. Ela que é necessária pra você conduzir veículos de duas ou três rodas. Ou seja, mais popularmente conhecido como moto ou motoneta, tá bom? E só um comentáriozinho. Presta atenção. Quadriciclo é uma moto? Tem gente que pensa, A é pra moto? Então se eu tenho um quadriciclo que é uma moto, eu posso conduzir com A? Pode não. Se você for flagrado conduzindo um quadriciclo em via pública com a categoria A apenas, olha só, você vai cometer uma infração gravíssima. Porque tá conduzindo veículo com habilitação de categoria diferente. Isso é infração gravíssima. A pessoa, se você tiver no PPD, já era, perdeu. Vamos pra questão número 7. Vamos lá, questão número 7. Essa prova é do mal. Manobras de ultrapassagens, conversões, à esquerda ou à direita, mudanças de faixa de trânsito ou retornos, à esquerda ou à direita, são consideradas. Letra A tá falando. São consideradas manobras imprudentes, ou seja, manobras sem cautela, desrespeitosas? Não, galera. Ultrapassagem, conversão, mudança de faixa, retorno, feitas da forma correta, são manobras permitidas no CTP. B de bola. São manobras corretivas? Manobras, deixa eu te explicar. Manobra corretiva é aquela manobra que você faz pra corrigir uma coisa errada, pra evitar uma coisa pior. Se você tá fazendo uma ultrapassagem, uma conversão, corriqueiramente, se eu tá corrigindo o trem errado, não? A não ser em casos especiais que fazer isso é... Ah, eu tô precisando de um café. Pô, eu tô errando pra caramba. Mas não é não. Letra B não é não. Letra C. Mudanças de direção? Isso é óbvio, né? São mudanças de direção. Mas leia com carinho e atenção a letra D de dado. São consideradas deslocamento lateral. Porque sempre que você faz ultrapassagem, você faz isso indo pro lado esquerdo. Sempre que você faz conversão à esquerda ou à direita, você tá indo pro lado, direito ou esquerdo. Mudança de faixa, tá mudando de faixa do lado direito pro lado esquerdo, do lado esquerdo e do lado direito. E retorno. Você sempre retorna se deslocando pro lado direito ou lado esquerdo. Então, são consideradas manobras de deslocamento lateral deditado pra acertar a pergunta número 7. E só uma informaçãozinha adicional. Essa prova foi enviada por uma pessoa de Mogi das Cruzes e a pessoa reprovou. Ela é sinistra. Toma cuidado. Vamos ver a pergunta 8. Fazer uso de facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública é uma infração de natureza? Vamos corrigir de baixo pra cima só pra dar uma diferenciada e não cansar muito, galera. D de dado. É uma infração gravíssima? Não. Pois pode provocar acidente grave devido ao ofuscamento da visão do condutor? Galera, até que depois da vírgula tá certinho, né? Pode provocar acidente grave devido ao ofuscamento da visão do condutor. Mas olha só. Não é infração de natureza gravíssima não, tá? Então, o finalzinho tá certo, mas o começo tá errado. Letra C de casa. É uma infração grave com 5 pontos no prontuário mais multa? Olha, realmente a infração grave gera 5 pontos no prontuário. Normalmente, quando comete infração, vem a multa. Mas não é infração grave não. Letra C não marca. B de bola é uma infração média com 4 pontos, pontuação tá certa, mais retenção do veículo. Retenção ocorre em vários casos. Então, olha só. As informações da letra B estão corretas no que se refere a infração média, 4 pontos e retenção. Mas pra este caso, não é infração média, não. É letra A que você vai marcar pra acertar a pergunta 8. A infração por usar faixo de luz alta, onde tem poste de iluminação pública, é uma infração leve. Letra A pra acertar a pergunta 8. Vamos pra pergunta 9. Ultrapassar veículos que integrem cortejo, préstimo, desfiles, formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes, é. Letra A tá falando que é uma infração gravíssima, com pena de detenção de 12 meses a 2 anos. Não, não é uma infração gravíssima. B de bola é uma infração grave, que pode ser convertida em advertência e multa. Se liga só no que eu vou te falar agora. A opção B de resposta tem 3 erros, erros grosseiros. Primeiro, falar que a natureza da infração por esse tipo de conduta é grave e não é. Segundo erro, falar que a infração de natureza grave pode ser convertida em advertência por escrito. Não pode, só as infrações de natureza leve e média. Outra coisa, quando você recebe advertência por escrito, não vem multa, é uma coisa ou outra. E aí tá falando, é infração grave, primeiro erro. Pode ser convertida em advertência por escrito, não pode, é grave, não pode. E quando vem advertência por escrito e multa, não é uma coisa ou outra. Cuidado, 3 erros aí, tá? Você tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Letra C, é uma infração média? Não, não é, galera. É letra D de dado que você vai marcar pra acertar. Pergunta 9, é uma infração leve. Pessoal, eu te falo uma paradinha aqui. Eu recebo em média 280, 350, 400 mensagens por dia por causa do canal. A maioria dessas mensagens, obviamente, são pessoas querendo informações sobre o meu material, meu kit de aprovação. Mas grande parte dessas perguntas é sobre como decorar, como fazer, pra enfiar nas cacholas, esse tipo de coisa. Quando a infração é gravíssima, quando é grave, quando é médio, quando é leve. Galera, a maior parte das vezes não tem como. Não existe macetinho pra decorar 450 infrações. Existem alguns macetinhos que você pode usar. Por exemplo, toda infração relacionada à criança é gravíssima. Todas as vezes que a pergunta falar de estacionamento, em 99% dos casos, tem que ter a palavra remoção na resposta. Todas as infrações relacionadas a problemas com a CNH, habilitação em geral, é gravíssima. Com exceção de quando você esquece a habilitação numa abordagem, aí é leve. Mas não é problema, né? Tá falando que você esqueceu, você não tá com problema nenhum na habilitação. Quando não tem problema nenhum, você esqueceu, é leve. Mas em todos os outros casos, é infração gravíssima. Todas as infrações relacionadas a pedestre são de natureza leve. Pra algumas coisas, dá pra incluir um macetinho pra acertar, mas a grande maioria não dá. É quase impossível. Ah, professor, então o que eu faço sem impossível decorar? Não faz, não faz. Estou sendo sincero. Não faz, ué. Chuta. Simples assim. Vamos pra pergunta número 10. Assinale a opção que apresenta uma informação errada. É errada, pessoal. Informação errada. Leia isso aqui 15 vezes. Errada. E por que que eu tô te alertando tanto? Porque, veja bem, desde o prézinho, quando você começou a estudar, lá com a tia Verinha, há 70 anos, você é acostumado a responder corretamente as coisas que te são perguntadas. Qual a sua idade? Normalmente se responde de forma correta. Onde você mora? Normalmente se responde de forma correta. Qual é a sua altura? Normalmente se responde da forma correta. Mas somos educados, treinados mentalmente a responder o que é certo. Isso é caso normal, isso tá, galera? Tem gente que patologicamente é doente, mente até quando não precisa. Mas normalmente nós respondemos o que é certo. Então por hábito mental, quando você lê uma pergunta, você vai direto na resposta certa. Aqui neste caso, é pra marcar ou é errado? Letra A tá afirmando que lá no Código de Trânsito Brasileiro, manda que se trafegue do lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Isso tá certo? Tem lá no Código de Trânsito Brasileiro? Sim, tá certo. Mas a pergunta que é a informação é errada, você não vai marcar letra A, não. B de bola tá falando que o condutor tem que guardar distância de segurança do carro da frente, do carro do lado. Tem sim, isso tá lá no Código de Trânsito Brasileiro. A pergunta que é que você marque o que tá errado, então você não vai marcar B de bola, não. Vamos pular de B de bola pra D de dado. Transitar sobre passeio calçadas não é infração se o condutor estiver entrando no imóvel ou saindo. Claro, ué, como é que eu faço pra entrar e sair do meu imóvel se não transitar sobre uma calçada ou um passeio? Eu não construí um viaduto por cima da calçada, nem um túnel pra passar por baixo dela. Eu tenho que transitar por cima da calçada pra entrar e sair do meu lote, certo? Então isso aí tá certo. A pergunta que é errada. Então, com certeza absoluta, a opção errada tá na letra C de casa. Em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que vier pela esquerda. Isso tá errado porque, nesses casos, a preferência é do veículo que vier pela direita. E não obedecer essa regra da direita em cruzamentos não sinalizados é uma infração de natureza grave. Anote isso agora porque isso pergunta em 5 de cada 10 provas qual a natureza da infração por desrespeitar a preferência de quem vem pela direita em cruzamentos não sinalizados. Resposta, infração de natureza grave. Anote isso aí que vai garantir um pontinho na sua prova em A. E o que você vai fazer agora pra garantir sua aprovação com nota máxima? Você vai clicar nesse vídeo aqui, porque aqui tem outra prova real. Você saber o que você tá perguntando na sua região, o que você tem que marcar pra passar direto com 30 A ou com 40 A. Vamos lá? Clica aqui. Tô te esperando nessa aula pra você passar direto.